olá galera estamos de volta aqui com mais um vídeo é o natal em esse natal foi bom graças a deus e pra vocês galera comenta em baixo como é que foi o natal foi legal foi super legal bom galera olha o meu camaro show de bola em curto demais esse camaro e olha aqui o tamanho da caixa que nós vamos abrir aqui galera olha isso aí grande né bom vamos dar continuidade aqui o nosso um box né que a galera fala vamos usar aqui o nosso estilete com muito cuidado né mas eu tô tão assim adiante de felicidade aqui galera que eu tô afim de abrir isso aqui é rápido galera vamos abrir isso aqui vamos cortar tem que tomar cuidado que eu não sei como é que tá aqui embaixo né tá escrito frágil né então vamos cortar partezinha aqui com aquela velha história do celular me atrapalhando meus vídeos né mas tudo bem nada vai atrapalhar essa felicidade aqui porque eu tô muito feliz e vamos abrir eu tô querendo até rasgar aqui o pacote galera tô querendo rasgar todo e vamos vamos como que vamos galera nossa eu tô muito feliz uai mas como assim uma caixa preta velozes e furiosos tá escrito ali deixa eu ver aqui ai vem cá estilete vem cá meu amigo olha e olha isso aqui galera velozes e furiosos hein ao dominique touretto aí ó preferia que fosse o braia que tivesse aí na caixa né mas tudo bem curto demais o braia o ator que infelizmente partiu mas vamos lá vamos abrir essa caixa aqui do dominique touretto caixa preta olha aí galera nossa galera tô até tremendo aqui galera tô feliz cara nossa não chegou no natal já tava aqui minha encomenda mas o correio deve tá super agarrado aí com as encomendas muita coisa no natal a caixa que legal hein essa caixa aqui é daquele spec né que vem com quatro carrinhos galera aí o vendedor ele embrulhou aqui para mim para deixar até mais bonita que o unboxing né galera que curte velozes e furiosos um box ficou top mas aqui aqui não tem velozes e furiosos galera aqui tem transformers e top galera olha isso aqui show de bola hein tá dando para ver direito não galera calma aí calma aí deixa eu pegar aqui nossa mais um temos nove camarão na coleção agora mais um né porque a galera tá ligado que o Wagner apaixonado tá ligado com camaro né quando eu enterar aí cinco mil camaro quem sabe eu consigo vender e comprar pelo menos a roda de um de verdade olha isso galera show de bola galera tô muito feliz eu tô muito feliz mesmo o natal aqui foi super bacana graças a deus eu ganhei o meu presente show de bola olha isso galera lindo demais meu filhão tá super feliz com o presente dele tô muito feliz brincando aí com o meu filhão e a felicidade galera é bom quando a gente sente felicidade e quando a gente pode compartilhar também os momentos bons com vocês que faz parte aí também do nosso canal então tá aqui galera chevrolet olha camaro show de bola agora vamos abrir aqui a máquina que ela tá doida para virar um robô hein mentira galera não vira robô não vamos abrir aqui olha isso hein bacana demais olha irmão lado do camaro hein galera irmão né esse aqui é irmão só não sei se é caçula hein galera comenta aí galera qual que nasceu primeiro hein corvette ou camaro pesquisa aí eu sei que a galerinha aí é boa no computador sai pesquisando aí aqui olha olha aqui galera a etiqueta aí ó transformers show de bola hein eu tenho um transforma na caixa e esse aqui não vem na caixa galera ele vem no pé que gosta caixa aí do veloz furioso né então é olha aqui galera o robô aí embaixo galera eu não sei o nome do robô também também não sei né olha aí que doido em alto relevo bacana nossa lindo demais esse carro é top demais galera nossa eu tava super afim nele e a coleção do transforma eu pretendo comprar mais uns aí galera eu pretendo comprar mais uns eu vou mostrar aqui para vocês o camaro cara e camara camara é meu é meu carro favorito galera depois vem a lamborghini aí vocês vão falar mas como assim você prefere um camaro do que um lamborghini não galera eu acho assim que mais fácil de realizar o sonho é comprar um camaro que é mais barato que a lamborghini entendeu então a lamborghini é meio que um sonho alto né muito alto então a gente sonha um pouco menor aí né não que o camaro também não seja um sonho alto né porque danadinha é caro aqui no brasil né galera olha aí galera show de bola um motorzinho bacana abre aí as portas as portas preto fosco né todo modificado todo irado em camaro veloz em corvette aqui lindo demais olha o detalhe desse corvette galera nossa essa cor dele ficou chique esse corvette no filme é irado né galera é top né ao símbolo aí do transforma nossa senhora você está pensando para de falar Wagner mas eu tô super feliz aqui galera super feliz mesmo ó motorzinho o motor tá um pouco simples né faltou um inscrito corvette ali alguma coisa no motor né mas tá tá de boa ó símbolo aqui do transforma bacana demais viu galera vocês gostaram galera comenta aí embaixo eu vou mostrar aqui para vocês o meu favorito esse é meu favorito galera nossa eu acho que eu falei tá errado aí galera olha isso camaro em show de bola olha a coleção aqui atrás ó eu tenho esse e agora tenho esse eu quero esse aqui galera quero ver esse aqui a lamborghini centenário tem também um caminhão né mas o caminhão é um pouco puxado então não vou preocupar muito com o caminhão não mas a lamborghini quem sabe em 2018 vem para collection olha aí galera deixa eu mostrar aqui para vocês olha que máquina já mostrei para vocês vou enrolar muito olha aqui o robô embaixo show de bola hein lindo demais esse aqui é esse é meu favorito mas o corvette ele também tá na cor lindo demais essa máquina chevrolet camaro um dos meus carros favorito mais um bom para coletivo é isso aí galera se for novo no canal tiver passando aí por acaso se inscreva para não perder os próximos vídeos e é isso aí um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Já passou de 2017. A gente já está quase chegando no Natal de 2018. É o seguinte, galera. O YouTube tem me mandado algumas notificações em alguns vídeos. Me informando a respeito de direitos autorais. Para quem não sabe, eu tenho feito a parceria com o YouTube recentemente, mas o nosso canal vem de Deus de 2014. Agora que a gente fez a parceria com o YouTube, o YouTube tem as normas dele. E como eu ainda não tenho bastante conhecimento, não tenho muito assim amanhã a respeito disso, eu fico com um certo rencém de tomar algum tipo de banição, ser banido, ou correr o risco mesmo de perder o nosso canal. Então, galera, todos os vídeos que o YouTube deixou notificação a respeito de direitos autorais, o que eu fiz? Eu privei o vídeo. Eu tirei ele do ar, ele não está passando mais. Mas tem vídeos que eu não gostaria de estar perdendo, assim como esse, que foi um vídeo especial para mim. Por exemplo, foi num dia em que eu me dei mesmo esse presente. Eu ganhei aí esse Camaro e ganhei esse Corvette. Então, são momentos que relembram as minhas conquistas, né? Que é conquistar, mesmo que seja uma miniatura, mas relembra muito isso. Então, eu estou arquivando os vídeos, editando os vídeos e jogando aí novamente. Então, eu conto com a presença daqueles que já viram e aqueles que ainda não viram. Faça um bom aproveito do vídeo, deixe aquele like e é isso aí. Tamo junto. Fui!